Estamos chegando aqui no hotel Vale do Sol, em Serra Negra. Esse é o nosso quarto que a gente vai ficar aqui durante os três dias. Nosso quarto é o número 113. Quarto 113. Pegamos o número 13 ainda. Ele é um chalé. Tem duas camas de solteiro aqui na frente, guarda-roupa, tem TV. Ali na frente é o quarto de casal. Calma, estou mostrando. Tem uma televisão aqui. Nós já ganhamos a camiseta do encontro, que é um moto casal. Aqui tem um quarto de casal, com televisão também e armário. Ficou melhor. Ficou bom, né? E do lado de cá tem o banheiro. Ele é um chalé mesmo, tá? Aqui a gente tem... Eu filmando aqui, Rui. Eu filmando, é. Aqui você tem uma pia, um frigobar. Você pode trazer um refrigerante, alguma coisa que você traga da cidade. Você tem um frigorzinho aqui, um frigobar. E aqui você tem um banheiro. Entendeu? Aqui você tem um banheiro. Tudo muito legal, muito gostoso. E hoje começa o evento do moto casal. O hotel é muito grande. É um hotel fazenda. Chama o hotel fazenda Vale do Sol. Eu acho que ele é cinco estrelas. É enorme. Depois a gente filma o resto dele. E é isso daí. É bonito. O morro aí, a vista. Pronto. É isso aí. Ok? O pessoal também já tá começando a chegar. E a tia vai começar a pegar as malas. E vamos nós subir a torre. A torre tem vários degraus. Sim. Caracol. A torre tem aqui em cima. É. Acho que pode, né? Pode. Aqui tá me vendo aquela torre da Alemanha que a gente subiu. Nossa, né? Ah, esse é um duplete não vai acabar. Ai, chegou. Chegou! Ai, vai só, mãe, tá aqui assim, mãe? Peraí. Obrigado.